Zoria Age of Shattering é um novo CRPG de fantasia medieval que foi lançado hoje. Eu recebi o código com alguns dias de antecedência, já joguei o Zoria por algumas horas e agora vim aqui comentar do que ele se trata. Pra acompanhar mais vídeos desse estilo, focados em RPGs, se inscrevam no canal. O Zoria Age of Shattering é um CRPG indie no modelo tradicional, um pouco limitado nível de produção, no início o player vai poder criar seu personagem, em que vai escolher entre 9 classes diferentes, o que é algo que me chamou a atenção, eu gostei dessa variação. Também é possível escolher entre 4 níveis de dificuldade, o que torna mais acessível pra quem quiser jogar em um modo mais fácil, pois algumas batalhas podem acabar ficando difíceis e aí ao longo da campanha o player vai conseguindo aliados e vai ter até 4 personagens no grupo por vez, pelo menos até onde eu sei. As batalhas são de estratégia em turnos, no modelo tradicional, representado estilo Ubaldur Gate, por exemplo. O player pode girar a câmera por completo, não é 100% isométrico, o que é algo que até me chamou a atenção. Só que aqui ele tem aquela mecânica dos pontos de ação de cada personagem serem conectados tanto pra movimentação quanto pras skills. O que eu quero dizer com isso? Alguns outros jogos fazem isso também. Cada personagem vai ter 2 pontos de ação por turno. Aí percorrer uma certa distância custa 1 ponto de ação, percorrer o dobro dessa distância, 2 pontos de ação e aí o personagem não pode atacar se ele andar toda essa distância. Ou então ele pode andar 1 ponto em distância e usar um ataque, ou se ficar parado usar 2 ataques. Ou usar uma habilidade mais forte que gaste os 2 pontos de ação de uma vez só. Vários outros jogos já fizeram, mas é só pra esclarecer mesmo que os pontos tanto da movimentação e dos ataques vêm da mesma fonte. Aí cada classe vai ter uma barra secundária, além da devida, que vai ser ou energia ou mana. E também todos os personagens vão ter uma barra de foco. Por exemplo, um mago vai ter a barra de mana e de foco. Um ranger vai ter a barra de energia e de foco. O que é uma decisão que eu achei bem curiosa. Mas o foco, ele é gerado conforme o personagem use ataques básicos e vai aumentando, vai acumulando. Como se fosse a fúria de um bárbaro em vários outros RPGs. E aí algumas skills, a maioria delas, consumem tanto mana quanto foco, no caso de um mago. E tanto energia quanto foco, no caso de um ranger ou ladrão. Após cada batalha, os personagens recuperam um pouco de vida e um pouco do seu recurso secundário. No caso os magos mana, os rangers, ladrões, energia. E o foco, ele só é acumulado quanto mais tu vai atacando. Depois de um tempo ele vai deteriorando. Então são dois níveis de recurso que cada personagem tem que administrar. O que é uma decisão curiosa, até faz um certo sentido conforme o player vai entendendo melhor. De porque dar essa variação torna um pouco mais único os sistemas. Tem o sistema de equipamentos tradicional. Cada personagem vai ter os seus slots ali, de peitoral, bota, luva. Eu fiquei surpreso com a quantia de equipamentos que tem. Nesse sentido parece mais um jogo no estilo de diabo, assim. Todo inimigo derruba equipamentos. Toda caixa que dá pra quebrar cai em vários equipamentos. Até achei interessante que tem essa certa combinação de CRPG com outros elementos. E aí cada personagem vai ter a sua árvore de talentos. Cada talento é uma skill que puxa os recursos de um atributo. Cada personagem vai ter quatro atributos. Que é estamina, que aumenta a vida. Força, que aumenta o ataque básico. Tanto corpo a corpo quanto a distância. Por exemplo, um ranger aumenta o seu dano do ataque básico de arco e flecha. Botando mais pontos em força. O que eu achei bem bizarro. Aí tem agilidade, que aumenta a chance de crítico de magias que gastam energia. E também a quantia de energia. Então ela serve pra personagens que tem esse recurso. E por último, inteligência. Que aumenta a chance de crítico de habilidades que consumem mana. E também aumenta o máximo de mana. Então serve pros magos e tudo mais. Então tem um jogo de atributos aí que acaba sendo um pouco bizarro. E aí conforme o player vai jogando, vai dando pra entender um pouco melhor. E tem o ponto positivo que é diferente dos demais. Apesar de ser um pouco estranho. Como eu falei, o nível de produção do jogo é baixo. O visual é bem simples. A movimentação é muito boa. O que eu gostei dá pra andar no WASD. As escolhas nos diálogos são poucas. E quando elas aparecem, parece que não faz muita diferença. Então nesse nível que eu sempre destaco. Que não tem como comparar com jogos maiores como os da Larian. Isso vem muito do custo de produção do jogo. Do recurso pra desenvolver. Pra passar anos escrevendo todas as possibilidades. Aqui parece que as escolhas não vão ter tanto impacto assim. A trilha sonora tem algumas coisas bizarras ali na edição. Às vezes o volume é muito alto. Às vezes uma música para e começa de uma forma estranha. Enfim. Nível de produção não dá pra esperar algo muito grande. Se fosse resumir. O Baldur's Gate 3 foi feito por 400 pessoas. E o Zória foi desenvolvido por 3 pessoas. Então não sejam injustos nos comparativos. Ele tem um sistema bem interessante de agrar os inimigos. Tem como tu chegar pela beirada assim. Onde tiver um grupo de inimigos e tu chama a atenção de um só. E sai correndo pra longe. Daí tu luta só com aquele um antes de agrar todos. E isso tem uma dinâmica legal. Eu não sei nem se era intencional. Mas eu achei que ficou algo legal. Por enquanto o jogo só tá no PC. E não tem tradução pro português. Não sei nem se isso vai vir no futuro. Pelos recursos limitados e poucas pessoas. Mas esse é o Zória Age of Shattering. Valeu por quem acompanhou até aqui. Deixem o like que vocês tenham gostado. E até mais.